Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Meu pai, da última vez, foi show de nubice aqui no Granny 3, que eu chamo de Granny 6. Mas eu peguei o jeito e eu tô sentindo que hoje a gente vai vencer, galera. O Granny 6, que é chamado Granny 3, sei lá, esse bololô aí, ele não é oficial, mas é muito topzeira. É mais ou menos o mesmo estilo, galera. Vocês me falaram que se passa na casa do Mr. Meach. Que é o senhor açougueiro, né? Meach. É o senhor carne. Eu vou deixar de palavra secreta, carne, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem carne vão ganhar um belo coração. Olha a Granny malucona em cima do telhado. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Tá carregando, hein? Deixou aí o likezão? Comentou carne? Então, bora vencer. Ô, que demora de carregar, gente. Ah lá, acordamos, acordamos. Acordamos, bora vencer nessa lasqueira, gente, porque não aguento mais perder, hein? Demora. A gente começa bem leso, né? Ó, vou pegar aqui a garrafa. As garrafas aqui fazem barulho. Ah, mas eu não tô ouvindo barulho nenhum, Renatinha. Você não tá ouvindo barulho nenhum, porque, infelizmente, gente, eu não posso deixar o barulho do game. Por que que eu não posso deixar o barulho do game? Porque eu não sei se esse game é oficial, não é oficial. Então, pode ser que dê problema de direitos autorais, beleza? Então, para não arriscar, a gente tira o barulho do game, beleza? Ó, abri aqui, que aqui já é uma passagemzinha secreta que dá pra cá. Ok, vamos lá. Vamos ver se ela não tá aqui, parece que não. Vamos ver se a gente acha, vou fechar aqui pra ela não ver a gente. Alguma coisa aqui, gente. O código da última vez foi bem lascado, como eu achei, hein? Então, vamos ver, ó, martelo! Aí sim, a gente achou... Uh, achamos outra coisa ali também. Eita, Lelê do céu! Eita, mamãe! O martelo, gente, a gente consegue abrir o cofre dela lá em cima, é muito bom. Então, o que que eu vou fazer? Eita, que rolo que eu dei aqui? Ela tá lá, gente. Eu tenho que subir. Vamos esperar ela entrar ali, ó. Beleza, entrou, entrou. Vai, vai, trouxa! Eu tenho que subir, porque no banheiro, que eu acho que é aqui, ó, tem aqui uma arma. Então, vamos pegar a arma e os tirinhos. Cadê ela? Tá vindo, ó. É uma arma tranquilizante, galera. Então, dá pra pegar a arma e pegar os tirinhos. E, além disso, a gente ainda acha o cofre, né? Então, é bem topzelo. Então, o banheiro já foi. Nós já abrimos. Eu lembro que a gente ainda achou um alicate lá embaixo. Mas eu vou aproveitar esse tempo que estamos aqui, pra gente já ir revisando se tem alguma coisa aqui, beleza? Então, a gente achou o alicate dos preguinhos. E achamos já o martelo pra abrir o cofre. Vamos ver o que mais que achamos por aqui. Por enquanto, não é deca de pitibiribus. Né, dequinha, gente? Daqui a pouco a véia acorda de novo. Porque é 40 segundos dessa véia aqui. Vamos ver se ela tá vindo. Parece que não. Ai, gente, tô perdida. Ah, tá. Aqui. Gente, tô vendo nada aqui não, hein? Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Ok. Vamos ver se ela tá vindo. Beleza. Não tô vendo ela. Vou chutar essa... Gente, toma! Ela vem com coisa de cortar na mão, gente. Eu já vou vir correndo pra cá, pra gente ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Daqui foi da onde a gente veio. E foi aqui que a gente tinha achado alicate, né? É, ó. Alicate. Beleza. Tá. Agora a gente vai ter que levar esse alicate lá pro outro lado. Correndo, correndo antes que a véia venha. Que esse alicate tira aqui os preguinhos. Ok. Ok. Joguei. Agora vamos ver o que que a gente acha aqui. Se é que tem alguma coisa aqui, galera. A gente tem que ir com calma, porque eu acho que ali faz barulho, né? Ó. Vamos ver se ela tá vindo. Eu acho que aqui deve fazer barulho. Nada. Nada. Opa! Eu nem sabia que podia ficar sem o código, galera. O código pode ficar preso igual no Granny mesmo. Ah. Legal. O que que a gente vai conseguir aqui? Vamos ver. É a chave. É a chave principal. Espero não perder. Ah! Opa. Entra aqui no buraco. Agacha. Ih, lasqueira. Eu vou perder essa chave com certeza. E agora? Que ela é tão pequenininha que as coisas são difíceis de achar, né? Falta a chave. Falta o alicate. Ok. Beleza, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou tacar aqui. Vou esperar ela vir pra cá. Pra gente pôr... Ah! Um alicate aqui, cara! Lasqueira. Vamos ver se ela vai pra lá. Beleza. Uh! Vem pra cá. Aí a gente já vem pra cá. Aí a gente já vem cortar aqui, ó. Vai. Beleza. Aí já voltei pra cá, que ela não tá mais aqui. Gente, acho que hoje vai, hein? Galera, tô sentindo que é hoje. Hoje. Foi. Cortamos tudo. Dropei aqui e me escondi. Tá. Agora a gente precisa pegar aquela chave lá de cima, certo? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ela tá ali, ó. Não tá me vendo. Aqui também. Acho que não é deca. Ok. Então vamos aproveitar que ela tá ali e vamos lá pra cima. Óbvio, óbvio. Ai! Mames! Cadê minha arma? Cadê minha arma? Ih, lascou. Lascou. Lascosão, galera. Eita, lelê do céu, minha gente, gentinha. Mas falta tão pouca coisa pra gente vencer. Que eu acho que a gente vence. Acho que tá faltando só a chave. Será? Ou será que são duas chaves? Eu não tô vendo ela, hein, gente. Eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Parece que nada, hein. A gente tem que subir. Ah, olha! As coisas mexem em tudo, galera. Tinha um outro lugar também que tinha isso de mexer. Não vamos ver. Ela tá ali, ok. Eu vou subir pra gente ver se a gente acha no chão aquela chave, tá? Que eu tinha deixado ela por aqui. Ok, tá aqui, ó. Peguei. Red key. Eu acho que a gente vai precisar de duas chaves. Não tô vendo ela. Não tô vendo ela. Ok. Eu acho que vão ser duas chaves, galera. E a outra eu não faço ideia, ó. Essa é daqui, certo? Não. Por que que não vai? Ah! Mãe! Mãezinha! Gente, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu vou tentar matar ela. Eu não lembro onde a gente deixou a zarabatana. Mas... Ah, já sei. Ao invés da zarabatana, eu vou pegar uma garrafa e vou tentar matar ela pra gente fazer as coisas com calma, beleza? Ó. Primeiro vou tacar essa garrafa aqui. Pra ela vir pra cá. Quando ela estiver vindo, a gente muda pra lá. E eu não tô entendendo. A chave vermelha tinha aqui no cadeado vermelho, certo? Ó. Ela tá vindo pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí a gente vem pra cá. Beleza. Eu vou subir. Vou pegar a arma. E aí eu vou tentar entender aquele lance lá das chaves, galera. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se ela tá vindo. Eu acredito que sim. Toma. Tá. Eu vou só por outra bala aqui. E aí eu vou tentar entender. Será que o martelo pode ser usado em outro lugar? Que eu não tô entendendo. Aquele lance lá... Será que isso daqui mexe? Mexe. Ah, não! Eu achei que mexesse. Porque eu não tô entendendo onde vai aquela chave. Aqui eu sei que a coisa de pizza mexeu, certo? Lá no carro também eu sei que alguma coisa mexe. Agora vamos ver aqui. Eu deixei a chave aqui. Cadê? Ah, mentira. Tá aqui, ó. Head key. Head key. Por que que não vai aqui? Por que que não vai? Aqui não vai, tá vendo, gente? E aqui? Ah, aqui foi. Beleza. E agora? O que que falta? Falta nada, gente. Opa! Ainda tinha outra. Apareceu uma mãozinha aqui. Apareceu. Sim, gente. Onde era a mãozinha que apareceu, gente? Porque eu tenho... Ah! Pegava! Eu tiro! Eita, lelê do céu. Gente, eu tô tentando entender o que que falta, porque eu acho que não falta nada, né? Mas, ó, eu achava que ali ia... Ó, vamos ver se tá com tiro. Não tá com tiro. Mas, então, ela tem que ter morrido, gente, porque não é possível. Ó, aqui... Não vai, certo? Não. Gente, abre a lasqueira da porta, por favor. Não falta mais nada. Aí, ela tá vindo. Dropa! Gente, deve ter alguma chave escondida em algum lugar muito escondido, cara. Alguma coisa que mexa, assim, a gente não sabe. Porque não é possível. Vamos ver. Ela tá indo pra lá. Deve ter... Alguma tática aí, gente, que a gente não sabe qual é. Algum lugar... Uou! Gente, eu vou lá pegar mais arma. Eu vou pegar mais bala. Porque eu dei o tiro nela e ela não morreu, essa senhora. Eu vou fazer o barulho aqui de propósito pra ela vir atrás da gente. Ai... Eu tô tentando entender... Por que que não tá abrindo aquela lasqueira lá. Vem, minha senhora. Toma. Eu tô tentando entender... Mas eu não tô conseguindo, galera. Será que as coisas mexem? Tudo? Não é possível? Será que pode estar dentro de alguma coisa? Por que que não tá abrindo? Por que que não abre? Por que que falta? Será que é isso aqui que tá faltando? Agora, cadê? A chave vermelha. Ok. Essa chave vermelha não vai aqui, então. Por que que tá faltando, então? Que eu não sei. Não faço ideia. Gente, acho que tá faltando alguma outra chave. Que a gente não sabe qual é. Então, deve ter algum outro lugar que as coisas mexem. E a gente não tá conseguindo identificar. Será que pode estar atrás de algum quadro? Atrás da TV? Eita, lelê do céu, gente. Isso daqui eu sei que mexe, ó. Deve estar embaixo de alguma dessas coisas que mexe. Só pode. Só pode estar... Aqui dá pra gente se esconder? Não, não. Eu acho que só pode estar embaixo dessas coisas que mexem, gente. Por quê? Garrafa, garrafa. Não consigo imaginar. Onde pode estar? Vocês estão vendo? Se vocês verem alguma outra chave aí, galera, me expliquem. Será que aquela chave vermelha, ela abre o carro e vai ter alguma coisa no carro? Eu não consigo entender, não, galera. Isso daqui não mexe. Isso daqui já mexeu. Será que esse mexe também não? Eita, lelê do céu, hein? Tá faltando uma chave. Será que tava lá tudo lá no cofre? E eu só peguei uma? Pode ser que sim. Será que é isso? Gente, pode ser que sim, hein? Eu acho que eu vou subir. Vamos ver se ela tá por aqui. Parece que não. Que ali já mexe tudo. Ah, meu pai do céu. A não ser que o martelo a gente tenha que usar em outro lugar também. Pode ser isso, hein? Pode ser isso, gente. Gente, eu vou subir lá. E se não tiver lá, eu vou pegar o martelo. Beleza? Vamos ver. Ó, parece que tem nada aqui. Pegar o martelo. Eu acho que esse martelo pode ser que vá em outro lugar. Porque aqui não tem nada, galera. Aqui só tem essa coisinha vermelha. É a bala. Então, vamos ver se ela tá aqui. Ah, não! Tô presa! Já era, galera. Faltou uma chave, cara. E eu não sei que chave foi essa. Mas, fazer o quê, né? Vivendo e aprendendo. Me deem dicas aí. Porque não faço ideia de onde tá essa última chave. O que aconteceu. Por que a porta não abre. Então, galera. Deixa aí muito like. Me ajuda aí pra eu conseguir vencer. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game.